limpar vidros e espelhos e dar brilho com amaciante você quer saber essa dica então já aperta esse joinha aí e vamos lá para a dica olha esse vidro como tá sujo tanto do lado de dentro como do lado de fora então vou mostrar para você que o amaciante com os outros ingredientes que eu vou colocar vai limpar e vai dar brilho vamos lá no recipiente de frasco que você possa usar com um borrifador você vai colocar 500 ml de água meia xícara de chá com amaciante para roupas meia xícara de álcool da mesma xícara que eu usei para o amaciante chacoalhe bem para misturar bem os ingredientes aqui não tem mistério não tem segredo é tudo rápido e eficiente olha o rife no vidro e com essa misturinha também você pode passar com um paninho bem macio você tira o excesso e vai dando brilho vai tirando a sujeira até secar isso aqui quando o paninho tiver muito úmido você substitui por para tirar todas as marcas e manchas tem que limpar dos dois lados e não prometi para você que essa misturinha tira todas as sujeira e dá brilho olha só como o vidro ficou bonito e brilhante dos dois lados essa dica vale o seu like então dá o seu like compartilha com seus amigos e familiares para economizar porque começo de ano é época de renovação então faça os seus próprios produtos de limpeza na sua casa e guarde um dinheirinho para o final do ano você ir viajar gostaram da dica então se inscreva aqui no canal coisas fáceis faça tudo de bom para vocês felicidade sucesso e muita saúde beijo até o próximo vídeo tchau